Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Comprar e vender armas pela internet deixou de ser apenas uma ameaça. Páginas em redes sociais já oferecem esse tipo de serviço. O que a legislação sobre armamentos prevê para inibir ou regulamentar essa prática? Para discutir o assunto, o Câmara Debate convidou os deputados Paulão, do PT de Alagoas, e Alberto Fraga, do Democratas, do DF. Deputados, obrigado aqui por vir ao programa Câmara Debate. Eu começaria a conversa, o debate, para o deputado Fraga, aqui do DF. Deputado, não sei se você ouviu essa denúncia que saiu no Jornal de São Paulo, o Estado de São Paulo, dizendo que há um comércio de armas pela internet. A pessoa pode, pelo WhatsApp, pelo Facebook, comprar armas. Isso exige, deputado? Ouvi, é mais um excesso, mais um sensacionalismo da imprensa brasileira. Se tivesse ocorrido casos como esse, evidentemente que a polícia teria agido e prendido. Hoje, para se comercializar uma arma de fogo, tem que ter autorização do Exército Brasileiro e da Polícia Federal. Em qualquer caso que não haja essas duas autorizações, é ilegal, é crime e, portanto, sujeito às penas. O que deve ter acontecido, e foi noticiado pelo WhatsApp, foi comércio entre atiradores, por exemplo. Vamos supor que nós três aqui somos caques, que é colecionador, atirador e caçador. E você, nós fazemos competições, tal, temos um grupo entre atiradores. E, de repente, você comprou uma arma mais eficiente e quer se desfazer da sua antiga. Mesmo assim, você pode falar para o grupo que você tem uma arma para vender. Olha, eu comprei um fuzil de maior precisão, quero desfazer do meu, tal. Mesmo assim, essa comercialização, essa compra e essa venda tem que ser autorizado pelo Exército Brasileiro e pela Polícia Federal. Portanto, não acredito que no Brasil exista qualquer tipo de comercialização. Porque, se houver, eu tenho certeza absoluta que a Polícia Federal ou a própria Polícia imediatamente faz a devida prisão, vamos dizer assim, porque é um crime. Doutor Paulão, de qualquer forma, existe aí um comércio ilegal de armas no Brasil. Seja pela internet ou não, a gente sabe que o Brasil tem muita arma ilegal e os crimes de homicídio demonstram isso. O senhor vem do estado Alagoas, que é um estado com índice alto de crimes. Como é que o senhor analisa essa questão da venda de armas no Brasil, seja pela internet ou seja de forma ilegal? Cumprimentar, em primeiro lugar, você, Fraga, cumprimentar o Seabra, veja bem, eu tenho uma posição um pouco diferente do Fraga em relação a esse processo. Eu verifico que você tem um problema do ser humano, que tem um grau de complexidade. Mesmo uma legislação que define que é o Exército, a responsabilidade e a Polícia Federal, eu não tenho dúvida que o comércio de armas, não é um problema no Brasil, é do mundo, ele tem um lado dos subterrâneos da vida e agora, inclusive, um novo instrumento que são as redes sociais. Então, é pertinente. Na minha avaliação, tem que ser investigado. Eu acho que tem uma questão mais profunda no Brasil, que termina a gente discutindo a questão da segurança pública. Já tive a oportunidade, inclusive, aqui em outro momento, a gente fazer um debate com o deputado Alberto Fraga e eu percebo que não tem sinergia. Por que a política pública, a segurança, é uma das poucas que só os técnicos da área discutem? Na realidade, saúde e educação, você tem um controle social. A segurança, claro que ela tem que ser discutida pelos técnicos, mas tem que ter o controle social. A população que sofre na carne. Então, a segurança, quando você faz qualquer pesquisa, é apontada como um grande problema, seja num campo municipal, estadual ou num campo federal. Então, isso existe. Segundo, mesmo tendo o GGI, que é o Grupo de Gestão Integrada, a gente percebe que não tem uma sinergia entre as polícias, no caso civil, militar, o próprio Exército, a Polícia Federal. Esse processo teria que ser otimizado. E no caso de Alagoas, a gente falava aqui antes do programa, um dos grandes destaques que tem, Maceió, que é uma cidade prazerosa, bonita, linda, tem uma contradição social muito forte, mas é o advento de uma droga alienígena que vem de fora, que hoje ataca não só o Brasil, mas principalmente a América do Sul e vários outros países, que é o crack. E isso você tem um processo. Mas eu ainda avalio que falta um rigor mais forte da Polícia Federal em relação a essa situação do controle de armas. Na realidade, a Polícia Federal hoje está com foco muito grande nas grandes operações. Do ponto de vista midiático, isso dá mais sucesso. Você não está combatendo o crack, na minha visão, devidamente. E, na minha visão, também eu controlei armas. Eu cito uma coisa concreta. As armas que ficam sob responsabilidade da Justiça. Ou seja, são armas que você apreende, elas ficam acauteladas. Já teve casos que essas armas, sob o poder judiciário, elas foram usadas para o crime. Então, na realidade, a gente tem tecnologia para tudo, rastreador, mas a gente não conseguiu chegar nas armas. Acho que é uma deficiência, na minha visão, ainda de gestão. O deputado Fraga, o senhor disse que o DF tem um alto índice de violência, de homicídios, inclusive. Como é que o senhor vê a questão da arma, comprada ilegalmente, claro, e a questão da violência? Como resolver isso, deputado? É que o país precisa amadurecer nessa questão de fazer o enfrentamento ao comércio ilegal de armas e até mesmo quando se fala de armas. Nós não podemos, primeiro, partir da premissa que todo cidadão que quer uma arma de fogo, ele vai cometer o crime. Ainda ontem tivemos que rejeitar um projeto. Eu falei assim, não vamos rejeitar o projeto, vamos tentar consertar esse projeto do senador Crivella, onde ele estava dizendo que quem fosse pego com uma arma de fogo de calibre restrito era crime hediondo. Isso é de uma, meu Deus, não vou dizer estupidez para não ser deselegante, mas é de uma ignorância do assunto tão grande, porque muitos, muitos cidadãos de bem, honrados, tem lá na sua casa uma arma que foi do seu avô e, por exemplo, uma pistola .45, que antigamente se usava muito, é um calibre restrito e que, de repente, você pode estar cometendo um crime hediondo porque foi encontrado na sua casa uma pistola .45. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, então, as armas longas e, no caso, o fuzil, porque hoje, não sei se vocês perceberam, Paulão, como é que está vulgarizado, os bandidos agora atrás de fuzil, não está mais de pistola, não. Então, numa dessas matérias, a pessoa poderia comprar um fuzil para o jornal. É, exatamente, mas na internet americano, eu acho que o americano faz isso mesmo. No Brasil, não chegamos a esse ponto em hipótese alguma. Primeiro que, no Brasil, não tem como vender fuzil no comércio legal, não existe. Você compra fuzil ali no Paraguai, você atravessou a fronteira e vai lá e compra a arma que você quiser e nós sabemos que nós não temos como vigiar as fronteiras do nosso país. Então, eu acho que, veja só, o absurdo, você querer tornar crime hediondo, o uso de uma arma de calibre restrito, é uma coisa maluca. Agora, o que eu falei, vamos colocar como crime hediondo o uso de um fuzil ou uma arma de guerra para a prática de crime. Você usar um fuzil para você assaltar, aí sim, nós temos que tornar crime hediondo. Mas, se você encontrar uma pistola de porte, por exemplo, calibre 9mm, eu acho que é um exagero. Então, o brasileiro e o governo precisam, primeiro, tirar esse tipo de preconceito quando se fala das armas. Você quer ver um exemplo? A gente está perto do intervalo, eu queria só ouvir o deputado Paulão sobre essa questão do uso da arma ilegal. Um minutinho, deputado, para a gente poder fazer o nosso intervalo. No segundo tempo, eu vou fazer outra pergunta para vocês. Deputado Paulão, como é que você vê essa questão das armas ilegais? É isso mesmo, como o deputado falou? Não, as armas ilegais é um papel do Estado fazer o processo repressivo. Na realidade, o deputado Fraga, também, além de ser parlamentar, colega nosso, ele tem uma formação policial. Aí, claro que tem toda uma cultura. O Crivella é religioso. Na realidade, existe um grande debate. Esse debate não é novo nos Estados Unidos, onde você tem toda uma cultura daquele povo, inclusive, a ex-embaixadora Condelança Reis dizia que a arma é intrínseca, igual à religião, igual à liberdade. Então, veja bem, na realidade, a gente teria que discutir uma cultura da paz. Não é fácil. A gente tem uma visão, até desde o nosso descobrimento patrimonialista, uma concepção rural, que naquele momento você não tinha um Estado para proteger. Ficou essa cultura de avô para filho e você mudar uma cultura não é fácil. Eu sou da tese, claro, diferente, que acho que teria que ter campanha de desarmamento constante, até porque, veja bem, tem um fator surpresa. Eu, particularmente, não sou um profissional que lida com a arma, não sei manusear. Diferente do Fraga, foi preparado, um policial, coronel da reserva. E se o bandido, quando ele vai, ele sabe o horário que você vai lhe atacar, ele sabe, ele tem estratégia correta, você está desprevenido. Então, qualquer reação está comprovada que você termina sendo penalizado. Então, na minha visão, a arma tem que ser para profissionais treinados e que o Estado possa titular e não o civil. Não sou muito da tese relativa à questão das armas para civis. Esse é um intervalo agora, deputados. Eu, no próximo bloco, vou perguntar para vocês o que a Câmara está discutindo e pode fazer para tentar resolver essa questão da arma no Brasil. Reduzir o uso ilegal de armas e reduzir também os homicídios. O Câmara Debate vai fazer um pequeno intervalo e volta já. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo compra de armas pela internet com os deputados Paulão, do PT de Alagoas, e Alberto Fraga, do Democratas do DF. No final do bloco passado, deputados, a gente conversou sobre como resolver essa questão da compra de arma pela internet e compra de arma ilegal. Eu queria discutir com vocês agora o que a Câmara pode fazer, a legislação que falta ser votada, para resolver isso. Deputado Fraga. Nós temos um universo de mais de 20 milhões de armas nesse país. Sabe quantas são cadastradas? Que a polícia sabe que existe? Não passa de 2 milhões. Então é brincar, é querer ser enganado. Não é muito melhor a gente tratar isso com mais seriedade e dizer vamos cadastrar essas armas e o governo brasileiro, através de um controle, vai saber que existem 10 milhões de armas e estão nesses endereços aqui. Não. Ficam com brincadeira, como se bandido participasse de campanha de desarmamento, como se bandido entregasse a arma dele em campanha de desarmamento. A campanha de desarmamento existe até hoje. Quem quiser entregar uma arma, pode ir lá entregar. A gente tem uma parte da fala do Fraga e eu tenho concordância. Para mim, o cadastramento da arma é controle do Estado. Até porque esse pacto de segurança a gente já fez há muito tempo lá atrás, nos países civilizados, e o Brasil, logicamente, por uma questão comparativa, assimilou. Então, segurança é dever do Estado. Portanto, as armas têm que ter controle, inclusive adaptando a tecnologia, porque você tem rastreamento hoje de vários objetos. Como é que você não pode ter de uma arma? A primeira premissa é essa. Agora, a outra questão aí tem uma divergência. O deputado Fraga, e eu respeito, mas tem uma divergência, ele é favorável à cultura em que o civil tem a arma. Eu não sou favorável a essa cultura. Aí tem uma divergência no campo ideológico, no campo das ideias. Por quê? Porque eu entendo que competa ao profissional que o Estado designa, ou ele resiste, ou ele reconhece, para fazer esse papel. Porque o histórico que nós temos, exemplo, a sociedade americana, considerada que é a mais liberal em alguns estados, o que é que ocorre com armas? Você tem sua arma, muitas vezes uma criança usa, causa um acidente fatal. O bandido entra na sua casa, faz um planejamento para fazer o roubo e, de repente, encontra a arma. É aquela sua arma que o bandido, inclusive, lhe mata. A outra coisa é o manuseio, que eu tinha dito no bloco anterior. Eu estou em casa ou num carro, numa posição, exemplo, eu estou dirigindo numa posição inadequada, e, de repente, o marginal vem numa moto, geralmente, aquele modelo colombiano, os dois colocam o revólver do meu lado. Se eu tentar fazer qualquer gesto, eu vou morrer. Porque minha posição, mesmo que eu seja um atirador profissional, não compete nisso. Então, na realidade, é um tema muito forte, complexo. E existe uma cultura também. É uma cultura. Eu acho que essa casa, que foi a tua pergunta, bem importante, vem discutindo, mas ainda no campo da Comissão de Segurança, que o deputado Fraga é integrante, já até histórico. Eu não sou integrante, sou de outras comissões. Eu acho que ela é muito polarizada. A gente não consegue chegar a um consenso. É muito disparo. Eu acho que a gente teria que encontrar mecanismo. Eu levanto a questão. O Exército faz o controle das armas. E a Polícia Federal. Aí eu pergunto, será o papel do Exército fazer esse controle das armas? Ele tem estrutura, logística para fazer isso? Vamos discutir esse assunto, deputado? Então, vem bem, até nas fronteiras, foi dito pelo deputado Fraga, a compra das armas, ela se dá no Paraguai, mas essas armas do Paraguai são fabricadas no Brasil. Vão para lá e voltam. Volta. Então, a maioria, inclusive, o maior venda que tem... É o Estado que falha quando não faz um policiamento de fronteiras. Então, ele não compete o Exército e a Polícia Federal. Uma questão mínima, em tese, que são as fronteiras, não dão conta? Então, acho que o foco das fronteiras deveria ser o Exército e as Forças Armadas, mas é exemplo de outras políticas públicas. Eu estou levantando aqui um paradigma que eu não conversei com ninguém, viu, Fraga? Eu estou falando até como cidadão. Por que não o Estado discutir esse processo? E eu venho falando daquele primeiro tópico aqui na abertura do que você fez do programa. Eu ainda entendo que a segurança no Brasil é uma política que só os especialistas discutem. Então, ela cria um corporativismo. Aí, eu sou da tese, não teve o sistema SUS, que a sociedade formatou e tem o diálogo dos especialistas da área, mas com a sociedade civil. Você não tem educação, porque você não pode trazer a segurança. Eu acho que essa preocupação que o próprio Fraga levanta, mesmo a gente tendo divergência no campo das ideias, vamos jogar para a sociedade. A sociedade tem que discutir. Inclusive, houve o referendo que a sociedade foi contrária, mas como os tempos mudam, mudam os paradigmas. Eu vou pedir o deputado Fraga comentar isso, o deputado Paulão falou agora. E o descaso com a segurança pública é tão grande nesta casa e pelos governantes, que eu sou totalmente contra, não se pode legislar com a segurança pública por espasmos. É o que acontece aqui. Quando acontece algum caso... Quando tem uma tragédia, uma coisa, aí não vamos ter que fazer alguma coisa e faz um remendo e acaba piorando a situação. Você veja que o país não é atento à questão da segurança pública. Quando está lá escrito que segurança pública é responsabilidade do Estado, mas é dever de todos. Está lá escrito na Constituição. Então, você veja, nós já tivemos aqui no país, num passado bem próximo, cinco ministérios militares. Do Exército, Marinha e Aeronáutica, do ENFA e o Gabinete Institucional. Cinco ministérios militares. Cadê o da segurança pública? Hoje nós temos um Ministério da Justiça, que eu rio ontem que... E agora tem da defesa, né? Ministério da Defesa. É, mas o da defesa que foi a integração, né? Mas aí criou-se... É um Ministério militar. Por que não se cria um Ministério da Segurança Pública para dar vazão a exatamente esse entendimento? Eu acho, e eu fui um bom comandante de polícia, porque eu via o povo, eu via a sociedade. Você concorda com a proposta do deputado Paulão? Antes de criar um Conselho de Segurança Pública? Aqui em Brasília existe Conselho de Segurança Pública, que são geridos pelos moradores e sempre trazem ideias. Porque quem é o morador ali do bairro é que sabe e identifica os problemas. Estou dando até uma dica para ele, na candidatura dele lá, colocar isso, lançar os conselhos comunitários, que é muito importante. Sabe quem está com arma ilegal, deputado. Conselho Comunitário de Segurança Pública por bairros onde as pessoas vão se reunir mensalmente com a polícia e lá vão dizer quais são os problemas. Deputado Paulão, a polícia não tem bola de cristal, não. Se a sociedade não participar, ajudando, não tem como resolver o problema. E é ali que vai dizer, olha ali, vende arma. Quem quiser comprar arma em Brasília, todo mundo sabe onde vai. Vai na Feira do Rolo ali na Selândia que compra uma arma. Agora, o cidadão de bem, ele não consegue comprar uma arma hoje. Você falou muito dos requisitos. É que você não gosta de arma porque as pessoas têm que saber atirar. Hoje, os requisitos foram colocados por mim no Estatuto de Desarmamento. Você exigir que o cara saiba atirar, que ele não seja doido, um atestado de aptidão psicológica, que ele tenha habilidade técnica, não tenha antecedentes criminais. Os requisitos que estão colocados no Estatuto foram colocados por mim em 2003. E me orgulho disso, porque eu comparei com um carro. Qualquer cidadão pode comprar um carro, não pode? Os dois são armas. Sim, é um paralelo. Vamos dizer, mas qualquer cidadão pode comprar um carro, não pode, deputado? Não pode dirigir. A mesma coisa da arma. Você pode comprar uma arma, você não pode usá-la. E eu sou contra o porte de arma para o civil. Eu sou a favor do cara comprar uma arma para ter dentro da sua propriedade, para defender sua família. É evidente que nos momentos de aflição que o cara chega e é rendido, e é surpreendido, ele não pode reagir. Eu tenho uma habilidade, sempre atirei muito bem. Treino, tiro alvo até hoje. E eu tive um assalto na minha casa, onde eu fui pego dormindo. Fui acordado com uma pistola na cabeça, eu ia reagir? Não. Deixei, levou o que queria, dois dias depois estava todo mundo preso. Porque eu mesmo fui atrás. Então, essas coisas... Então, você não pode agir pela exceção. E eu sempre digo o seguinte, quando se quer matar, se mata. Ele citou aqui o exemplo dos motoqueiros, é verdade. Que assalto no trânsito, né? Tinha um colega lá, um conhecido lá na cidade do deputado Paulão, o cara era valente, não tinha medo de nada e tal, andava com metralhadora dentro do carro. Um dia passou um motoqueiro com dois, metralhou o carro dele e matou todo mundo. Quer dizer, quando se quer, faz. Então, por isso que eu não penso nas armas com preconceito. Para encerrar... Poder ouvir o deputado Paulão antes encerrar o programa. Para encerrar, os Estados Unidos, depois dessa tragédia, depois desse maluco, desse débil mental fazer o que fez lá, veja a dicotomia, a controvérsia. Quando houve essa tragédia lá nos Estados Unidos, o número, a compra de arma triplicou. Sabe por quê? Porque o americano enxerga a arma como defesa e não como ataque, para se defender. Aqui no Brasil, ao contrário, quando tem uma tragédia, o governo faz política para... Olha, proíbe cada vez mais. Então, hoje, a gente precisa enfrentar esse problema com mais, vamos dizer assim, serenidade. E não como colocando a arma como a vilã da violência. Deputado Paulão, só tem um minuto para encerrar o debate da gente. Na fala do Fraga, uma ideia fundamental e importante, que hoje é um paradigma que o mundo discute, inclusive está havendo até uma sessão extraordinária nesse momento, sobre o Canadá. E a gente falava, um país de qualidade de vida, que a polícia é considerada a mais eficiência e a menos letal. Na realidade, a gente tem que ter a utopia, mesmo que isso dure médio e longo prazo, para ter uma cultura da paz. Na realidade, essa cultura de arma, a gente recebe desde os primeiros momentos. Eu verifico a carga que você recebe de filmes, tanto na TV como nos filmes propriamente dito, que o xerife é o grande mocinho. E com a arma são os filmes que bombam o que mais são assistidos. Então, a gente teria que mudar essa cultura na família, na própria escola, no próprio Estado. Em relação ao Conselho, eu defendo a tese do Conselho Comunitário, de você ouvir a comunidade e ter soluções. Exemplo, a questão do enfrentamento do craque. Qual foi a experiência mais exitosa? As mães. As mães que perderam seus filhos, elas tiveram coragem de fazer enfrentamento. Inclusive, as gangues, que faziam pedágio para você não entrar na favela, no caso de Marciol, os Grotões. Então, essa experiência exitosa. Agora, não dá para ter um conselho, como o de Alagoas, que é o Conselho Estadual de Segurança Pública, onde mais de 50% são servidores públicos. Aí você tem polícia civil, polícia militar, etc. Sociedade civil não tem. Aí eu pergunto qual é a voz da sociedade. Esse conselho é corporativo. Ele discute mais a questão interna de poder do que ter uma visão sistêmica dos desejos da sociedade. Eu acho que o segredo é a polícia comunitária, porque à medida que ela ganha confiança da sociedade, que é um dos grandes problemas que tem, hoje a sociedade tem medo da polícia e a polícia tem medo da sociedade, porque a gente ainda tem lá resquício da Lei de Segurança Nacional que o inimigo era interno, não era externo. O nosso tempo infelizmente acabou. Queria agradecer a presença do deputado Paulão, do PT de Alagoas, e Alberto Fraga, do Democratas, do DF. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever este e outros programas na nossa página na internet, câmara.leg.br. A TV Câmara também está no YouTube. Obrigado pela audiência e até a próxima. Até a próxima.